Fala, Curitibanos, bem-vindo a mais um programa aqui do Curitiba Podcast. Hoje eu tô aqui com uma presença mais do que especial, nem sei como ele topou, tá aqui comigo hoje, mas topou. É o Paulo Tomazinho, especialista em metodologias de ensino, e vai nos contar um pouquinho do que tá rolando aí durante a pandemia. Ele tá sendo bem solicitado agora no momento, né, porque conhece a mecânica, mas eu também vou entender aqui com ele. Aqui com vocês agora, o Paulo Tomazinho. Oi, Daniel. Cara, que prazer muito grande estar aqui. Valeu, valeu, cara. Valeu. Obrigado. Show de bola. Cara, que lugar bonito, hein? Obrigado. Você conhece bem aqui, né? Conhece bem aqui. Cara, você é um cara que não deveria estar aqui comigo, então ele teria que estar num podcast mais de sucesso. Que isso, cara? De sucesso, mas quem sabe você traga bons fluidos. Eu já chamei o Gabriel aqui no primeiro, pra trazer porque ele é um cara rico, milionário. Vamos ver se ele traz a fluidez financeira aqui pra nós. O que é isso? É isso aí. É, o que é, assim, eu conheço você já há bastante tempo, eu queria que você contasse, não só pra mim, mas recontasse até porque faz tempo que eu não escuto essa história, mas que o pessoal, acho que você é bastante conhecido já na metodologia de ensino, já tá, dá palestra em um monte de faculdade, porém assim, a tua trajetória que é a mais legal. Eu acho que pouca gente conhece, né, a tua trajetória. Entendi. Você começou, você foi, você era dentista. Sou dentista, é. Você chegou a exercer. Sim. Posso contar isso? Sim, sou formado em odontologia. Fiz odontologia no interior do Paraná, depois fui pra São Paulo fazer o mestrado, né, continuar o estudo, e comecei a dar aula, um ano na verdade, dei aula em Ponta Grossa, e depois fiz carreira, na verdade, numa universidade aqui de Curitiba. Mas você não chegou nem a atender. Sim, fiquei 10 anos em consultório. Junto com a faculdade? Junto com a faculdade. Tá. Foi exatamente isso. Eu me formei, recém formado, eu não comecei a atender, fui direto pro mestrado. Dois, três anos de mestrado, comecei na universidade, e daí durante o mestrado já atendia também, e com consultório, assim, eu trabalhava uma parte que era cirurgia plástica, chama plástica periodontal. Basicamente é uma coisa bem complexa, que é reconstruir aquele trangulozinho que a gente tem entre os dentes. Muitas vezes quando a pessoa faz implante dental, né, faz a cirurgia, tinha perdido o dente, ele perde aquele trangulozinho, que se chama papila. E o meu trabalho era meio que reconstruir aquilo. Nossa. Tratava a doença, mas ela tinha essa parte de cirurgia plástica. Nossa, isso eu não sabia. Isso pra mim é novidade agora. De verdade, é novidade agora. E você especializou nisso? Sim. Eu sou dentista e especialista em periodontia. Periodontia. Que é a parte de que essa gengiva, né, então chama estética vermelha. Porque não adianta só ter o dente bonito, branquinho, se a gengiva tá toda inflamada, né. Então, ou seja, eu trabalhava tanto no tratamento de gengivites e periodontite, que é a doença, mas também na parte cirúrgica de cirurgia plástica periodontal, que é deixar tudo bonitinho. É o que o Ricardo faz, o Ricardo? É muito... Exatamente. O Ricardo, na verdade, é um... Sim. Ele é um monstro, né. Ele é. O Ricardo, eu tive oportunidade de... Ele foi meio aluno, se não me engano, em Ponta Grossa. Sério? Isso eu também sabia. É. Um ano que eu estive em Ponta Grossa e o Ricardo é um talento. Talento. E é uma gente boa, cara. É gente boa. Muito gente boa. A clínica dele é linda, né. Não, e ele é uma autoridade mundial, assim. Mundial. 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 Brasileiro, talvez um dos brasileiros mais reconhecidos nessa área de cirurgia plástica, enfim, de periodontia, estética periodontal. Ele é um mito. E ele é novão, né? Ou ele parece... Ele é novo, é mais novo que eu. Nossa, cara. Ele não tem 40 anos, não. Não, mas voltando pra você. Você é a mesma coisa... Isso. Que você... Isso. Você fazia a mesma coisa. Isso. E aí, o que te deu o estralo pra ir pra vida acadêmica? Na verdade, sim. Eu sou filho de pai, mãe e professores. Então, a educação em casa sempre foi levada muito a sério. E eu lembro, durante a faculdade, meu pai... Eu perdi meu pai durante a faculdade. Mas antes de eu perder meu pai, eu lembro que meu pai falou assim, olha, a grande vantagem de você estar no meio acadêmico é na universidade onde tudo chega primeiro. Ou seja, por quê? Devido a... Não só a questão da ciência, mas às pessoas que você convive, você está convivendo, na verdade, com especialistas em cada área. Então, essas pessoas, elas estão antenadas no que está acontecendo no mundo. E o fato de você trocar e conversar com elas é muito importante. E aquilo, molecão ainda, né? Jovem ali, no time formado, e isso me pegou e sempre ficou na minha cabeça. Olha, assim que eu tiver condições, eu quero também estar com um pé. Na verdade, a ideia era essa. Um pezinho na universidade. Não só pra poder estar, ensinar e poder, na verdade, estar convivendo nesse meio acadêmico, mas o que mais me fascina na universidade é a sala dos professores. Por quê, cara? Você começa... Aula sete horas... Peraí, sala dos professores ou a sala com os alunos? Eu não entendi. Os dois. Ah, os dois. Mas, assim, ó, é muito gostoso ensinar com os alunos, na sala onde tem os alunos. Mas é ainda melhor ir pra sala dos professores e falar mal dos alunos. Não é falar mal dos alunos. É essa que é a coisa. Porque, assim, ó, eu dava aula à noite, por exemplo. Então, sete horas começava a minha aula. Ó, era cinco e meia, eu já estava na universidade e já ia pra sala dos professores. Por quê? Eu nunca tomei tanto café na minha vida, até que engordei um monte na época. Mas por quê? Porque conversar com pessoas de áreas diferentes, Daniel, isso expande a tua cabeça que nunca mais ela volta no tamanho que ela... Sabe? Porque você consegue perceber visões de mundos diferentes, você consegue perceber, aprender coisas diferentes e, às vezes, numa conversa com as pessoas. Por isso que eu gosto tanto de conversar com as pessoas, sabe? E aprender com os outros, né? Esse bate-papo dentro da sala dos professores é onde que ia te migrando. Nossa, é. E foi ali que começou a funilar esse modelo de ensino porque você começava a perguntar pra um como é que ele ensina. É mais pra esse lado? Também, também. Eu acho que, talvez, um pouquinho antes é o seguinte. Como eu disse, educação sempre foi levada muito a sério em casa. E pra mim e pro meu irmão. Eu lembro o meu pai, mesmo a gente criança, todo dia que a gente voltava da escola de manhã, na hora do almoço meu pai perguntava, o que você aprendeu hoje? E na hora do almoço, então a gente sabia que eu ia pra escola não só pra assistir aula, mas eu tinha que ficar muito atento o que o professor tava ensinando pra entender aquilo ao ponto de conseguir explicar pro meu pai. E às vezes meu pai falava o seguinte, ah, é? Monocotiledona e dicotiledona, esse tipo de folhas? Vamos lá no jardim pra você me mostrar isso. Então não adianta eu só falar. Você tinha que saber de fato. Tinha que provar. Então isso foi minha vida, foi construída basicamente com essa, não sei dessa simplicidade do meu pai, mas com essa questão um tipo de levar a sério a aprendizagem. Meu pai nunca exigiu nota, mas a aprendizagem sim. Ah, que legal. E quando eu comecei, fiz mestrado, fiz graduação, fiz mestrado, e comecei a dar aula, o que eu percebi é uma coisa que me tirava o sono. Meus alunos gostavam das minhas aulas, os meus alunos tiravam boas notas, mas quando eu ia conversar com esses alunos um tempo depois, eu percebia que eles não tinham aprendido. Só tirou a nota. Eles tinham tirado nota. Sério. Estudou um dia anterior só pra tirar nota. Isso é uma questão cultural do Brasil, de estudar de véspera de prova, pra tirar nota, pra conseguir média, passar de ano, deixar todo mundo feliz. Mas muitos professores falavam isso, eu lembro disso na escola. Até minha mãe. A minha mãe, veja só. Estudem. Estudem pra prova. Pra prova. Estudem pra prova. Por quê? Porque assim, aí tem uma fala que às vezes eu sou meio mal interpretado com isso que assim, nota pode ser prejudicial à aprendizagem. Por quê? Porque quando fica todo mundo correndo atrás da nota, o objetivo é conseguir nota. Passar de ano. Passar de ano. E não aprender, você veja. Ao passo que, se a gente for pensar, a nota é um indicador de aprendizagem. Ela devia ser uma consequência do que o aluno sabe. Mas não, ela é um indicador mentiroso, é um indicador falso. Sim. Por quê? Porque ele é construído, ele é construído artificialmente. artificialmente como? Estudando de véspera de prova, memórias de curto prazo, o aluno derrama na prova, depois da prova, talvez uma hora depois, ele não tem mais que saber aquilo. Porque ele estudou para a prova, para tirar nota e não para aprender. E é isso que me incomodava. Mas vai também daquela coisa, mas para o ensino fundamental e médio, que é aquela coisa, eu nunca vou usar isso na vida. Essa frase é muito comum. Também. Eu nunca vou, vou passar na prova porque eu nunca vou usar isso na vida. E às vezes você vai. Às vezes vai. Às vezes vai. Mas aí você tem uma questão... Agora mais na faculdade, não, né? Na faculdade você tem que aprender tudo. É, tudo. Bons profissionais sim, né? Exatamente. E isso era outra briga que eu tive, né? Na universidade, uma vez em mesa de reitoria, eu criei um caso lá também, uma vez, porque eu falei, não só essa universidade que eu trabalhava, mas de todas, muitas, infelizmente elas formam profissionais, profissionais médicos, dentistas, advogados, contador, arquiteto, qualquer área, sabe? Engenheiro, que estudam quatro semanas por ano. Às vezes cinco. Estudam de véspera de prova do primeiro semestre, véspera de prova do segundo, terceiro, quarto e às vezes final. Então em quatro, cinco anos, ele só estuda para aquilo. Seis meses. E o que acontece? Exatamente. Então a gente forma um profissional que ele não tem uma, ele tem uma certificação, ele tem o diploma, tem a certificação, mas ele não tem um conhecimento, você entende? Então isso, na verdade, pensando num projeto de país, isso tem que ser mudado, sabe? E aí você tocou num ponto. Ah, nunca vou usar isso na vida. É verdade, porque assim, infelizmente na educação básica, também um pouco no superior, a gente ensina demais. Ensina muita coisa. O currículo é muito extenso, sabe? E a gente não olha porque é essencial, que é o que eu chamo que é o refrão da aula. Porque olhando para a neurociência da aprendizagem, como que a gente aprende? A gente primeiro tem que entender uma coisa simples, básica, para que a gente possa estar associando novas informações àquilo. e essa nova associação é que vai crescendo o teu conhecimento, sabe? Sim. Agora, se você tem uma quantidade muito grande de informação, entra para o vídeo, sai para o outro e não sobra nada com esse núcleo. Com esse núcleo para poder associar. Então você acha que um curso, vamos supor, vai, odonto, que você foi especializado, você acha que reduziria a carga para metade, por exemplo? É um pouco polêmico dizer isso. Polêmico. Olha a headline. Anota aí, Rebeca, para os cortes. É a headline agora. Olha lá, Rebeca. É um pouco polêmico dizer isso, mas veja só. Quando você formar um profissional, talvez você olhar 20% de tudo que ele aprende, a lei de Pareto, é o que ele vai usar em 80% das vezes no consultório. E o que a gente acontece hoje, falando de ontologia, mas qualquer área, você tem as disciplinas, elas querem ser mini especializações, ou seja, as disciplinas que você está formando, formando, ou seja, criando a base desse profissional, elas já têm tanta informação ali, tanta informação, que às vezes o profissional não sabe o essencial de cada disciplina. Você entende? Talvez, falando em ontologia, talvez se a gente fizer uma lista, talvez polêmico com isso, mas se a gente fizer uma lista talvez de 20, 30 procedimentos, é o que o clínico geral resolveria 80% dos pacientes com esses 20 ou 30 procedimentos. Entende? E às vezes, cada procedimento, cada técnica dessas, você aprende numa especialidade, numa disciplina. Então, você aprende coisas demais, só que muito na superficialidade. Você não se aprofunda em nada e aí você não tem, na verdade, modo de resolver. A base. A base. Agora você é um pouco mais advogado do diabo. Tá, então assim, uma solução seria deixar o néctar do conteúdo para que tenha absorvição. Agora, se tivesse, sai a coisa da nota, do tirar nota e vai para a aprendizagem, você acha que se tivesse aprendizado total do curso de 4, 5 anos, seria interessante? Pode ser, mas o que acontece com isso, olha só, é um pouco do que eu defendo. O sistema de educação, o sistema de ensino, de modo geral, olha o que chama, sistema de ensino, tá? Qual que é a ideia dele? É empurrar, ou seja, instruir, ou seja, dar a instrução, dar a explicação, ou seja, dar aula. O professor, um bom professor, é aquele que explica bem a matéria, ou seja, ele dá aula, ele empurra a matéria. Só que qual que é a ideia? Quando a gente olha para a neurociência, a gente consegue perceber o quê? Que para ter o que a gente chama de aprendizagem significativa, não vou citar o autor aqui, mas é um bate-papo, mas para ter o que a gente chama de aprendizagem significativa, basicamente você não pode só empurrar o conteúdo. A primeira coisa é puxar a atenção e o interesse do aluno ou da turma. Sim. Entende? Porque cada um vai ter um interesse. E aí o bom profissional, o professor, o que ele faz, ele encaixa a disciplina, o conteúdo, naqueles interesses do aluno. O nosso cérebro... Individualizar mesmo. O ideal. O ideal. Mas dá para agrupar isso em pequeno... Ou seja, eu posso pegar a atenção de cada aluno da sala, mas eu posso fazer um levantamento de interesses médios da turma. Entende? Dessa forma já é muito mais eficiente do que apenas ensinar o conteúdo. Vencer a matéria. No padrãozinho. Vai lá... Todo mundo faz isso. Todo mundo faz o padrão. É PowerPoint ou lousa ali... E o livro didático, então, às vezes, quando for educação básica, apostila. Cada universidade, cada professor tem lá o seu conjunto de livros que são as bases da disciplina e normalmente é uma aula, ela é construída muito em explicar tudo aquilo. Você pega uma turma lá de 20 pessoas, você pega 20 alunos, você pega 4 grupos de 5 e daí daqueles 5... Mas você seleciona, você percebe ou você faz uma avaliação, aquele ali aprende mais lendo, aquele mais aprende ensinando, esse aprende mais com vídeo. E juntar em esse grupo, então... É uma forma. A gente está olhando ali para os estilos de aprendizagem. Isso. De verdade, isso na neurociência moderna tem caído um pouco esse mito, sabe? Porque, na verdade, é uma preferência, mas todo mundo aprende de qualquer forma. Como assim, por exemplo? Não entendi. Até muito pouco tempo atrás tem livros ainda sobre isso que falam que cada pessoa tem uma forma, um estilo de aprendizagem. Vamos pegar o mais simples que tem, que é o visual, auditivo e sinestésico. Certo. Então ele vai classificar as pessoas em pessoas que aprendem melhor vendo, pessoas que aprendem melhor escutando e pessoas que aprendem melhor fazendo. A neurociência moderna mostra que, as pesquisas modernas mostram que isso aí não é bem assim. Na verdade, eu posso até ter uma preferência ou outra por aquilo, mas a aprendizagem em si ela se dá de qualquer forma. Ela se dá quando tem interesse. Ah, tá. Isso é verdade. Você está entendendo? Isso é o meu caso. Todo mundo. Todo mundo. Você só aprende aquilo que você quer aprender. Você não aprende o que o professor quer te ensinar. Mas eu sei que eu aprendo com mecânicas. Por exemplo, na escola eu era péssimo porque eu tinha que ler muito e isso era horrível para mim. Não gosto, você sabe. Mas o vídeo, depois que teve conteúdo, por exemplo, o EAD para mim... Simplificou bastante. Nossa. Simplificou bastante. Se tivesse na minha época, o que está acontecendo agora, que a molecada está vendo vídeo aula, eu teria sido muito bom aluno. Porque eu consigo ter mais atenção, atenção e interesse do que ler. Se eu tenho que ler, aí já... Entendi. Perfeito. Eu tenho sono, não vai... Por mais que eu tenha interesse no assunto. se eu não aprender ou fuçando ou tentando ou assistindo vídeo, eu acabo me desestimulando por mais que eu precise ou tenha interesse. Mas você não é... A maioria é assim. Não digo assim com leitura, às vezes o outro não gosta de vídeo, gosta de ler. Então isso é preferência. Mas o fato é, se você tem interesse em aprender alguma coisa, você pode... Você refere vídeo, mas você tem interesse você vai aprender conversando com as outras pessoas, você vai aprender fazendo, você vai aprender lendo, por caso, se aquela informação só estiver lá. É isso que muda um pouco. Entendi. Então, assim... E quando... O que que... Pensando na aprendizagem, tem trabalhos bem clássicos que mostram o seguinte. Não é a leitura, não é a aula do professor, não é nem o vídeo. Sabe? O ser humano. Estou falando do ser humano se a gente voltava agora lá na época da caverna, lá nos nossos ancestrais. Vamos pensar no desenvolvimento da espécie homens sapiens. Olha só. Você imagina que tinha um agrupamento humano dentro de uma caverna, amanheceu o dia, os homens e os jovens, os homens e os mais jovens saiam provavelmente para poder fazer uma caçada. Então, tinha toda uma estratégia de caça para poder comer. Sim. As mulheres em volta ali da caverna ficavam para poder buscar frutas, folhas e cuidar das crianças, dos menores ali. e no fim do dia, muito provavelmente antes do sol entrar, eles recolhiam a caverna, porque eles estavam na serva, imagina. Então, eles recolhiam a caverna, acendiam o fogo, entendeu? E ia comer o que tinha ali, provavelmente às vezes a caçada não dava certo, então era basicamente vegetariana a maioria das vezes, e carne de vez em quando. Mas basicamente o que acontecia? Eles conversavam, se comunicavam ali, como foi o seu dia, sobre o que fizeram. Vamos pensar só isso. Coisas mais simples do mundo. Eles fizeram. Ou seja, as mulheres saíram para coletar folhas e frutos, fazer coletores, e os homens, caçada, coletores e caçadores. Fizeram. Foram e agiram. No fim do dia, eles conversavam sobre o que fizeram. E ao conversar sobre o que fizeram, uns ensinavam os outros. Essa é a forma mais natural de aprendizagem do ser humano. A forma mais natural do ser humano é, não é ficar de braço cruzado escutando o professor da aula. É isso aqui. É a troca. Lembra que eu falei da sala dos professores? Ah, é a troca. Aí tudo faz sentido. Você está entendendo? É a troca. É na conversa. Porque é na conversa, e a gente fala nas conversas, em pares. Pares não é de dois. Pares são de iguais. Iguais, ou seja, às vezes o tema de ciência é tão grande que você tem essa dificuldade de aprender. Por isso que o professor pode perceber que às vezes o professor explica, explica, explica. O aluno fica com dificuldade de entender. Aí um coleguinha vai e explica para ele e o outro vai Ah, agora entendi. Um professor dá vontade de matar? Como que eu posso? Uma criança que acabou de aprender aquilo. E aí tem um professor de Harvard que chama Eric Mazur que ele explica um pouco isso. Ele fala que, olha só que interessante, é no momento que um indivíduo, um aluno, que um aluno entendeu e compreendeu um assunto, naquele momento esse aluno é mais competente que o próprio professor, professor de Harvard, que o próprio professor para ensinar para um outro colega. Por quê? Porque isso acabou, as conexões neurais, qual foi a associação que ele fez, qual foi, acabou de acontecer. Então ele consegue passar isso. E o professor, ele conhece aquilo há tanto tempo que acontece um processo da sua mente automatiza. Que o processo neurocientífico que chama isso, chama chunk de memória. Que basicamente é agrupamento, talvez é melhor, basicamente eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine um número telefônico, tá? Eu tenho lá, sem o DDD, eu tenho nove posições. Se eu falo cada número desse, 9, 8, 8, 6, 6, 2, 9, 7, 7, você vai, não falo que é um número telefônico, e falo nove números, você vai ter que estar guardando entre as suas nove chavinhas, nove posições de memória, nove caminhos sinápticos. Quando eu falo que é um, entenda isso, quando eu falo que é um número telefônico, você já não vai guardar 9, 8, 8, você vai guardar 9, 8, 8, 6, 6, 2, 9, 7, 7. Já guarda duas memórias, concorda? Agora, se esse é o meu número telefônico, você começa a associar esse número a essa pessoa, careca, de barba, entende? Entendi. Que fala de neurociência, que fala de aprendizagem. Se você começa a ligar pra mim, daqui a pouco a gente começa a conversar de outras coisas, esse, na hora que você bate o olho nesse número de telefônico, você tem uma quantidade tão grande de memórias ligadas a ele, e tudo associado. Tudo em uma única, vamos dizer, em um único caminho sináptico, um único bloco, bloco, um bloco de memória, um chuck de memória, é o que acontece quando o professor conhece muito o assunto. Você está entendendo? E quando ele conhece muito o assunto, ele automatiza. E automatiza, ele talvez, o trabalho que o professor deve fazer é voltar na sua memória e tentar lembrar qual foi o caminho que ele, o professor, fez pra aprender aquilo. Porque é a forma mais natural, deixa eu um pouco mais... porque é a forma mais natural do aluno aprender. Você entende? Entendi esse cara. É muito louco. É muito louco isso aí. E aí, o teu trabalho, agora entrando um pouco aí no teu dia a dia... Não, antes de voltar no teu dia a dia. Tá. Eu quero na sequência dos acontecimentos. Beleza. Nessa troca, aí que te deu um estralo pra você se dedicar a isso. Vamos lá. Como foi essa transição? Entendi. Vamos lá. É bem interessante essa história. Como eu te disse, educação sempre foi levada muito a sério em casa, então eu sempre estudei pra aprender e a nota era uma consequência do que tinha ali. Então, não sou melhor de ninguém, mas foi uma característica da minha vida. Meus pais ali acabou me levando pra esse ponto. E quando comecei a dar aula, eu percebi aquilo, que os alunos estudavam, gostavam da aula, os alunos tiravam boas notas, aquilo que eu te falei. Por quê? Porque usavam de véspera de prova, tirava nota, mas depois esquecia. E como que eu fui descobrindo isso? Conversando. Olha a conversa. Conversando com os alunos, eu percebi o seguinte, uma semana, 15 dias depois da prova, olha que coisa que me incomodava. Eu percebi que os alunos que tinham tirado maiores notas, nota 9, nota 10, eram os alunos que mais esqueciam a matéria, ou seja, que você conversar sobre a matéria, que ele teve aula no bimestre inteiro e que ele fez a prova 15 dias atrás, ele lembrava muito pouco. Ao passo que, às vezes, alguns alunos do noturno, que eram protéticos, já tinham sua vida de trabalho, sua vida profissional, então tinha pouco tempo pra estudar, eles tiravam, talvez, notas menores, só que ele lembrava por muito mais tempo. Aquilo fazia mais sentido pra ele que ele aprendia. Isso você pescou sozinho? Fui conversando. Você foi conversando? Sozinho não, ninguém sozinho, conversando com os alunos. Você foi sacando. Sacando. Tendo uma percepção. Exatamente. E aí eu comecei a perceber o seguinte, então, ah, mas é isso que está acontecendo, eu sou dentista, eu não fui, eu não fiz pedagogia, eu não fiz licenciatura, eu não sei dar aula. Na faculdade de odontologia eu nunca disse ninguém dar aula. Meus professores, por mais que tenham mestrados, doutorados, eles não, eles têm, isso é pra fazer pesquisa e não pra dar aula. E eu comecei então a pensar, puxa, como que eu posso mudar essa situação? Como que eu posso transformar o meu ensino em uma verdadeira aprendizagem com o meu aluno? E aí eu comecei a entrar numa área de estudo que era a área da pedagogia. Que eu falei, puxa, se eu não sei dar aula, quem que ensina dar aula? A pedagogia. Então eu vou, minha mãe era pedagoga, eu comecei a estudar sobre isso. Rapidamente eu entendi que aquilo que estava nos livros de pedagogia me ajudavam, mas não eram suficientes. Porque eu estava trabalhando com adultos. E o adulto tem uma outra arte chamada andragogia. Que eu estou falando, o jeito do adulto aprender é puxa o interesse do adulto e encaixa nisso. Não adianta só empurrar. Você entende? O adulto aprende de uma forma aquilo que interessa pra ele. Entende? E aí começou a olhar. Continuei dando aula dessa forma, tinha quatro turmas de primeiro ano de odontologia, de microbiologia que era a que eu ensinava. E eu comecei a pensar, puxa, eu vou fazer alguns experimentos aqui. E daí da pedagogia, da andragogia, entrei na didática, que é uma sub-área da pedagogia, da andragogia, que é a arte e a ciência de ensinar e aprender. E eu comecei então a pensar o quê? E se eu ensinar o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo, eu tenho quatro turmas. E se eu começar a ensinar de forma diferente nessas quatro turmas? Pra poder depois ver, não só nota, mas principalmente depois da prova, a retenção disso. Então eu comecei de uma forma bem simples. Eu comecei, as aulas eram normais, as quatro turmas normais, só que eu tinha lá, tinha duas turmas de manhã e duas turmas da noite. E eu sorteei, literalmente sorteei, pra que aquele bimestre, qual turma que eu ia utilizar uma estratégia de final de aula, que era, ao invés de, aí pessoal, matéria é dada, é isso, tchau, tchau, até mais, eu reservava cinco ou dez minutinhos no final pra poder fazer os alunos conversarem entre eles, só conversa, conversar entre eles sobre o que foi importante daquela aula. Das quatro turmas? Das quatro turmas. Duas turmas faziam isso e duas turmas não. Ah, isso que eu queria entender. Duas turmas assim, começou o teu experimento assim. Comecei o teu experimento assim. E eu comecei a perceber o quê? Logo na primeira prova, eu não tive uma observação, isso é muito interessante, eu não tive uma observação de aumento de nota. Mas o que mudou, Daniel, na conversa desse aluno depois? Quando eu ia conversar com esse aluno quinze dias depois, um mês depois, aquelas turmas que estavam, tinham conversado entre eles, no final da aula, fizemos um fechamento de aula e eles conversavam sobre o assunto, eles lembravam por muito mais tempo. Mas qual foi a técnica que você aplicou pra cada uma, por exemplo? Não, uma era aula normal, slide, slide que a vida inteira me ensinaram a fazer, slide começo, meio e fim, mas aula explicando. A outra era quase igual, só de últimos dez minutos, fazia grupos de discussão, pequenas rodinhas de três ou quatro alunos, pra daí eles conversarem e resumirem ali o que foi importante dessa aula. E eles tinham que me entregar esse resumo. Perfeito. Só isso. Tá. Aí eu leio, beleza. Aí, eu fiquei... A provocação era a troca. Era a troca. No final, eles tinham que juntar em grupos de quatro ou cinco e fazer um resumo da aula e me entregar. É isso. É isso que mudou. Só que pra ele fazer o resumo, eles tinham que conversar entre eles, lembra? É. Fazer, conversar, e ao fazer e conversar, eu ensinava o outro. Aquilo que um tinha dúvida, o outro ajudava. Muito melhor do que eu. Essa que foi a sacada. Sensacional. E aí, isso me animou. Me animou bastante. Então, eu comecei, então, a entrar não só na parte de como dar aula, mas como que acontece esse processo de aprendizagem. Então, eu comecei a estudar a parte de psicologia comportamental, psicologia social, mais recentemente a parte de psicologia positiva, a importância do incentivo, da elogio. E isso, a hora que eu me vi, eu tava fazendo um doutorado em educação no Chile, né? E por que no Chile? Porque lá tem a questão da andragogia, muito mais desenvolvida do que no Brasil. O Brasil, a maioria dos doutorados, pelo menos que eu procurei, tinha ou muita questão teórica, você estudar pessoas e teorias, ou muito a questão da pedagogia. Entende? E eu, ou seja, eu queria, na verdade, entender esse processo de aprendizagem. Então, procurei um doutorado em educação, que foi no Chile, que tinha a parte psicológica bem importante. Com quanto tempo lá? Na verdade, era um doutorado que naquela época já era semipresencial. Então, foi 2009 a 2011 e eu ia, janeiro ficava três semanas, aí eu tinha os trabalhos pra entregar no semestre, julho, duas semanas. Três anos fazendo dessa forma. Legal. Entende? Então, foi realmente muito enriquecedor assim em vida. E aí que eu volto pra chegar nessa transformação. E aí, então, eu comecei a pensar que, poxa, e se eu começar a colocar outros elementos naquela estratégia? Lembra? Duas turmas tinham aulas tradicionais e duas só fechavam com uma discussão final. E eu comecei a pensar o seguinte, e se essa outra turma agora, vou fazer, poxa, eles já tiveram a aprendizagem melhor. Então, eu vou trocar. No outro bimestre, aquelas duas turmas que só tiveram a aula, agora eu vou fazer elas fazerem essa discussão final e a outra não, pra poder ter comparação. Só que eu quero mudar um outro aspecto. No início da aula, eu quero fazer um conjunto de perguntas e de um quiz, um conjunto de perguntas, quatro, cinco perguntas, sobre o tema que eu ainda vou dar aula. E aí foi outra coisa transformadora. Por quê? Porque quando você pega e faz as perguntas pros alunos, quatro, cinco perguntas, que o aluno não tem ideia da resposta. Talvez. Mas ele cria o interesse. Ele cria o interesse. Fala, o que é isso? Mas eu quero saber o que é. É essa a sacada. Porque a hora que você começa a aula com quatro ou cinco perguntas sobre o que você ainda vai dar aula, você quebra um padrão, você muda o jeito de começar a aula. Então, isso naturalmente já chama o interesse do aluno, já cria a atenção do aluno. Quando cria a atenção do aluno, ele fica interessado. E depois, estudando neurociência, eu percebi o quê? Olha só que legal. Você fez sem querer, depois descobriu o que o senhor funcionou. Primeiro eu ia testando pra depois tentar achar a explicação teórica ou científica do que funcionava. Que legal. Você fazia algum impunho. Você não estudou, aprendia e testava. Você testava, depois ia aprender. Ia aprender, mais ou menos. Ia tentar justificar. Justificar. Tentar entender o porquê que deu certo. Olha que legal, cara. E aí, olha só que interessante que é essa questão de fazer um quiz. Fazer uma pergunta de quatro ou cinco perguntas no início. O nosso cérebro é uma máquina de associação. Então, quando você faz uma pergunta, olha que interessante isso. Quando você faz uma pergunta, eu não sei a resposta daquilo. Mas eu vou tentar responder aquilo. E as perguntas eram respostas simples. Sim ou não, verdadeiro e falso. Sim ou não, verdadeiro e falso. Só que pra pessoa, pro aluno, falar se aquilo era verdadeiro e falso, ele tinha que prestar atenção mais do que isso. ele tinha que pensar tudo que ele... Ele não precisava dar resposta. Ele vai no cognitivo. Vai no cognitivo, ele vai na verdade tentar achar uma resposta de alguma coisa que pareça ser mais lógico pra ele. Pode ser acerta, pode ser errada, pode ser completa, pode ser incompleta, não importa. Mas nesse processo, ativa toda... Exatamente. A malha neural. Se fez o cara... Faz o cara pensar. O cara pensar. E aí, olha que maravilha que eu fui descobrindo depois. Se o cara vê a resposta depois e ele acertou, ele tem uma felicidade, concorda, amiga? Acertei. Eu nem sabia que ele acertei. Então ele tem um prazer, ele tem um orgulho, um micro-orgulho de ter acertado. E esse processo da NEO libera um neurotransmissor chamado dopamina. E é só pra você pensar, é um neurotransmissor, um hormônio no cérebro, na sinapse nervosa. A sinapse é a união de um neurônio com o outro que passa o impulso elétrico e o conjunto da sinapse que forma o que a gente é. A memória, as emoções, tudo isso, essa associação de sinapse. E o que acontece? Quando você tem esse prazer, essa alegria de ter acertado, você tem essa liberação de dopamina. Que em um tipo específico de neurônio, chamado neurônio dopaminérgico, isso é como se fosse uma cola. Esse neurônio não vai simplesmente passar e depois desfazer, vai esquecer. Por quê? Porque esse neurônio, ele vai estar responsável, não só pelo conteúdo, mas pela experiência de ter acertado aquilo. Nossa, você tinha noção disso, Rebeca? Você sabia disso? Eu não tinha. Eu estou me sentindo, então, muito burro. Agora, porque, nossa, é sensacional isso. Eu sei que isso no livro que eu peguei emprestado. Ah, lá. Ah, lá. Por isso que você sabe, né? Que legal. Sensacional. Dopamina também é o da academia. Também. É, dopamina e serotonina. Ah, que vai te estimulando. A dopamina é o neurotransmissor muito ligado à questão das emoções. E não importa se é emoção positiva ou negativa. Se você tem pico emocional ou se tem liberação de dopamina. E aí, tudo que você... Vamos pensar. Vou dar um exemplo disso. Sabe quando você conversa com um senhor, uma senhorinha, um vovozinho, bem velhinho? Ele, talvez, ele vai saber te contar poucas coisas recentes. Mas ele começa a te contar lá de trás. Lá de trás. Se você for perceber cada lembrança que ele tem, são lembranças que teve pico emocional. Ou é da guerra, ou é da, sei lá, você entende? Ou é de um casamento. Um casamento. Ou é do primeiro beijo. Da primeira casa. Da primeira casa. Tudo que tem pico emocional, liberação de dopamina, isso vira uma memória chamada memória biográfica. É a tua vida. Por isso que você vai lembrar. E aí, essa experiência é a tua vida. E se você associou aqui agora um conteúdo, esse conteúdo vai ficar amarrado com essa experiência e você vai lembrar disso por muito tempo. Mas aí eu sei que você se envolveu muito, além de tudo isso que você desenvolveu com essa sala de aula, você começou a misturar isso com tecnologia. Foi. Porque é natural. A gente tem que olhar o nosso contexto. O que eu olhava, na verdade, é justamente isso. Ou seja, todos os meus alunos estavam lá com o smartphone na mão. Na verdade, isso começou um pouco antes. Só para voltar um pouco o tempo, 2007, 2007 foi lançamento de iPhone. Em 2008, já tinha outros smartphones ali. O que eu percebia, eu estou dando aula em uma universidade particular num curso elitizado, que é o de ontologia. Tinha lá 5% dos meus alunos tinham smartphone em 2008. Em 2009, o que eu percebi, eu percebi que quase, de um ano para o outro, quase todo mundo tinha. E eu falei, gente, esse negócio aqui vai mudar o mundo. Foi aí o meu interesse de fazer o meu doutorado, que o doutorado foi em mobile learning. Na época, que era usar o celular para a aprendizagem, para a educação. De vez em ficar possesso que a galera estava com atenção. Não, exato. Você falou, vão jogar junto nesse time aí. É o mundo. Eu não vou brigar contra. Não tem como. O mundo é esse. E a ideia é isso. Só para dar esse exemplo do meu doutorado, esse doutorado que foi feito no Chile, que depois eu fiz outro aqui no Brasil. Mas, assim, basicamente, o que a gente fez, o que eu aprendi muito interessante no Chile é um tipo de pesquisa que era completamente diferente da forma de pesquisar que eu aprendi enquanto dentista, profissional da saúde e na área da saúde, que é uma pesquisa quantitativa. Ou seja, é número, é estatística, é o valor do P, ou seja, é o efeito dele. No Chile, eu aprendi uma coisa que transformou a minha vida que é o tipo de pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela tenta entender o fenômeno. Ou seja, ela tenta entender o todo para depois, sem fazer as perguntas e medir. Mas fazer o entendimento da coisa. E aí, o meu orientador, o Sr. Briones, ele me desafiou a fazer o seguinte, que era muito novo para mim, mas a fazer uma pesquisa observacional. Veja, eu sempre queria fazer com o questionário, você entende? E ali, na verdade, ninguém nem sabia que eu estava prestando atenção. E na conversa, de novo a conversa, e na conversa, eu perguntava para os alunos, como que você usa, por que você não usa o seu celular para aprender? E a resposta padrão, resumindo, a resposta padrão que eu tinha era, ah, não tem as matérias da prova aqui, ou seja, eu não estudo, não uso, porque o que cai na prova não está aqui. De novo, voltou para a prova. É, porque o que está na prova não cai aqui. Aí eu falei, puxa, vamos entender agora por que o professor não utiliza o celular? Estou falando 2009, 10, tá? Por que o professor não utiliza o celular nesse processo de ensino? E aí você tinha dificuldades, porque, ah, não sabia programar, porque não tinha tantos sites que eram fáceis de entrega. que nem eu acho que o WhatsApp, né? Não tinha, acho que não, estava começando, talvez. Estava começando, né? Ou não tinha, acho que não. Não precisava nem fazer um grupo no WhatsApp. Não, não tinha, não tinha. Então, assim, você fala muito de aplicativo, né? E começando, na verdade, aplicativos também. Então, o que aconteceu foi que era uma, um correu atrás do outro, entende? Ou seja, o professor não sabia criar conteúdo no celular e o aluno não tinha acesso ao conteúdo que era na prova, por isso ninguém usava aquilo. e isso que eu quis entender, sabe? Então, para poder colocar. E para entender isso, eu comecei então a, a aprendi, na verdade, a programar para fazer aplicativos. Na época era o Google, deixa eu lembrar o nome, era Eclipse, o nome da, você foi caçar isso aí lá, acho no Google. É, no Google, e aprendi, fiz, fui para o tutorial, tive de inglês na época para poder aprender o Eclipse, que era como você criava o aplicativo. E comecei a fazer uns aplicativos olhando para os meus alunos, que eu tinha um problema muito sério quando estava no primeiro, o primeiro ano, primeiro, não, segundo ano, quando estava na clínica, que era a prescrição de medicamento. Eu não sei se você sabe, mas só tem três profissões que podem fazer receita. Médico, dentista e médico veterinário. Só que você imagina o desafio de um aluno de segundo ano, que ainda não aprendeu tudo, da farmacologia, tudo isso, ter que prescrever. Então a gente tinha lá um PDF que tinha várias receitas pré-prontas. Só que esse PDF, ninguém guardava isso no celular, entende? Era no papel, e a pessoa não levava aquilo para a clínica. Então você imagina que você tinha uma clínica com 80 alunos, e o tempo todo os alunos estavam, professor, e essa antibiótica aqui, amoxilina, é cápsula e comprimido, é 375 ou 475 gramas. Cara, isso, respondeu uma vez, tranquilo, mas a hora que você tem que fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, eu falei assim, eu vou transformar esse PDF num aplicativo. E esse negócio deu tão certo, hoje ele saiu do não estar mais na loja, porque mudou a política de privacidade lá do Google, mas chamava GTO, Guia Terapêutico Dontológico, e esse é só Android, não sabia programar para iOS, era só Android, mas ele chegou a bater 100 mil downloads, esse aplicativo. Que sensacional. Ou seja, eu quase podia afirmar que praticamente todo dentista do Brasil que tinha Android, provavelmente tinha ali o meu aplicativo que era o GTO. Que legal. E isso me fez entrar no radar da Google quando em 2014, quando a Google trouxe o programa chamado Google Teacher Academy para o Brasil. E eu fui um dos professores convidados a participar dessa academia da Google lá em São Paulo, que foi a primeira vez no Brasil. E isso me deu uma certificação da Google chamado Google Certify Innovator, ou seja, um inovador certificado pela Google. E aí, naturalmente, eu criou a oportunidade de eu trabalhar... O que não é qualquer um que tem isso aí não, né? Mas são poucos. Vamos dizer que aqui é aqui, por isso que o gabarito é grande aqui. Não, não, não. Foi coincidência, né? Foi uma questão do... Foi um levando a outra. É. Foi legal. E aí eu tive a oportunidade, Daniel, de trabalhar talvez dois anos, quase 200 formações por ano em escolas, porque em 2014, 2015, 2016, estava começando essa história do Google for Education no Brasil. E você já estava fazendo isso para a Google. Para a Google, através de um parceiro chamado Nuvem Mestra, mas trabalhando isso no Brasil todo. Que sensacional. Indo nas faculdades. Nas universidades, nas faculdades, nas escolas. É. Fazendo toda a formação do professor para isso. Que hoje é o que você faz para... Hoje eu mudei um pouco, porque na verdade, assim, eu acredito que tecnologia é ferramenta. Sabe? E hoje a formação dessas tecnologias nas escolas é muito tutorial, é muito ensinar a usar a ferramenta. E é um pouco diferente do jeito que eu atuo. Eu atuo, assim, com o porquê pedagógico, qual que é o propósito pedagógico de utilizar a ferramenta. Entende? Então eu não vou ensinar a usar um Google Formulário como usar o Google Formulário. Eu quero, na verdade, qual que é a ideia, vamos fazer um pré-teste com o Google Formulário. Então a gente vai aprender a usar o Google Formulário, puxa, puxa e encaixa. O professor vai aprender a usar o Google Formulário para usar como pré-teste ou usar como pós-teste, entende? Ou então como... Sensacional. Não é uma muleta, porque tem gente que entende isso, que é uma ferramenta muleta. Não é. Não, é uma estratégia. Tem que ter estratégia, ferramenta para potencializar a tua estratégia ali para fazer funcionar essa coisa. E hoje, basicamente, o que eu trabalho, estou voltando ao meu trabalho hoje. Então o meu trabalho, sim, tem tecnologia, mas ele tem muita metodologia. E por que isso? Só que eu tenho um outro conceito que esse talvez é um pouco mais exclusivo meu que chama de didática simétrica. O que eu chamo de didática simétrica? Didática, vamos pegar essa revisão, é a arte e a ciência de ensinar e aprender. Então não é só ensinar, não é só dar aula. É como que eu tenho uma aula, como eu transformo o ensino em aprendizagem. Então é a didática simétrica. E a simétrica por quê? É um conceito do Nassim Taleb, é um economista, na verdade, ele escreve sobre teoria econômica, que ele fala o seguinte, ao contrário de que todo mundo fala, pensando em teoria econômica, que a melhor forma de você se proteger de investimento é diversificar investimentos, o Taleb fala de uma outra forma. A melhor forma é você concentrar 90%, 95%, 98% do teu patrimônio em ativos de baixíssimo risco. A ideia de Taleb é não perder é mais importante do que ganhar. E aí você vai pegar só 2%, 5%, no máximo 10% do teu patrimônio, dependendo de quanto você está disposto a perder, mas isso você vai colocar em altíssimo risco. Porque se perder o 2%, ah, perdi. Mas às vezes esse altíssimo risco dá uns pancadão, você entende? Sim. E às vezes rende 200%, 500%, 1000%, como é o caso de opções de ações, por exemplo. Então quando você dá isso, cara, um negócio que rende 1000% é 10 vezes aquele valor. Então ele impacta no rendimento da carteira inteira. É meio complexo isso, mas eu peguei, na verdade, esse conceito da teoria econômica e trouxe para a educação. Por quê? Porque eu percebia nessa jornada que tive durante 2 anos, intensamente trabalhando com o professor, eu percebia que o professor, sim, ele está muito na sua zona de conforto. Ele não está muito disposto a experimentar coisas novas, sabe? Metodologia ou tecnologia? Cara, porque está dando certo a aula dele. É, está funcionando. Até porque os ganhos dele não mudam, o salário dele não vai mudar. Você é advogado de abo aqui. É verdade. É verdade. O salário dele não vai mudar. É, exato. Exato. Ele já prepara a aula por inteiro. O professor faz isso? Preparar a aula por inteiro? É, sim. E às vezes vai pegando de um ano para o outro, né? Dá aquela aquecida. Mas o que eu quero chegar é onde? Você imagina que uma aula normal, pensando agora em qualquer nível de ensino, 50 minutos, entendeu? Cara, qual que é a predisposição de um professor que fez aquilo a vida inteira, ou tem 5, 10, 2 anos que seja de experiência, ou 10 anos de experiência, qual que é a chance, isso que eu percebi, qual que é a chance dele mudar aquela aula que dá certo? Que ele sabe que dá certo. Ele vem preparando, vem lapidando essa aula a 10 anos. E aí que entra a estratégia didática simétrica que é o seguinte, lembra a questão da proporção? Eu falo, professor, fica 90% do tempo fazendo o que você já faz. Só que de 50 minutos, 45 minutos, faz o que você já faz. Mas permita-se experimentar 5 minutinhos. 1 minutinho no início, 1 ou 2 no meio, 1 ou 2 no final. 5 minutinhos não vai te atrapalhar. Entende? E se você perder, entenda isso, se você perder 5 minutos, você garante a tua aula nos 45 você já faz bem. Só que aí o que acontece, eu peguei, concentrei tudo. Todo o que eu aprendi de neurociência, todos os estudos que eu vi que funcionam e que não funcionam em termos de ciência da aprendizagem. Entende? Todas as teorias contemporâneas de aprendizagem. Entende? Toda a prática e a vivência que eu tive ali e eu comecei então a criar estratégias. Muito simples, muito rápida, 1 minutinho. Entende? Muito fácil de usar. Sensacional. Muito fácil do professor usar para o professor poder usar justamente no início da aula, como um quiz que eu estou dando. Para quê? Ganha atenção, cria interesse e prepara o cérebro para aprender. E aí, olha a sacada. A sacada é, essa que é o diferente, a sacada é que, entenda isso, que quando você faz isso em um minutinho, o ganho de aprendizagem desse aluno vai ser muito maior do que se eu tivesse começado isso de outra forma. Então, o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido no ensino. Por isso, a didática assimétrica. É a simetria da aprendizagem. Que sensacional. E assim, esses que você implantou exatamente dessa forma, qual foi o retorno? O retorno é maravilhoso. Você tem um componente dentro da nota, pensando em ensino superior, dentro da nota do Enad, que é a nota que tem. Então, a nota é composta por várias subnotas, vamos dizer assim. Então, qual o número de doutor e mestre que a universidade tem? Você entende? Você tem projetos de pesquisa, você entende tudo. E do aluno também. O aluno é assim, conhecimento geral, você tem outras coisas, mas tem uma questão de conhecimento técnico. Só para dar um exemplo. Às vezes, você tem universidade que tem nota 4, nota 5, que são as maiores notas, mas a nota do conhecimento técnico desse aluno é uma nota de 30%. Ou seja, ele respondeu 30%, não é nota 3 de 5, é 30 de 10 mesmo. Ele tirou nota 3, mas os outros componentes fizeram com que essa universidade a gente tivesse nota 4 ou 5. Entendi. E quando você pega a universidade que a gente tem oportunidade de trabalhar por mais tempo, estou falando especificamente de curso de odontologia da Universidade Positivo, curso de odontologia da Unipar, que são universidades que a gente está há 3, 4 anos trabalhando, você vê essa nota, essa nota se compara à nota de USP, à nota de Unicamp, à nota de... Você entende? Sim. Ou seja, o aluno no componente técnico, ele sai lá de 3 ou 3,5 e passa a ter nota 7, nota 8 nesse componente técnico. Então é mais do que comprovado. Essa é a... É o que você prova que o aluno, que o professor transforma em ensino em aprendizagem. Ou seja, e aquela aprendizagem do aluno fica longa, você entende? Não é só para tirar nota. Então, por exemplo, quando uma universidade se contrata, ela ganha dois fatores. Ela ganha porque o aluno vai aprender mais, o professor vai ter... vai se motivar de novo. De repente, às vezes está no mecânico ou no automático. Isso. O professor sente o brilho do olho do aluno e aí fica animado em querer dar mais. Exatamente, que é a dopamina. E aí começa essa troca. E de outro lado, também a faculdade começa a ganhar um padrão mais alto. Exato. Então, dois caminhos. Tem outros ganhos. E qual é a velocidade disso? Não é tão rápido, mas é quase... Você entra em uma faculdade, quanto tempo há essa transformação? Em seis meses dá para ter a transformação. É rápido. Rápido. Dentro do ano dá para ter a transformação. Sim. Então é rápido. Só que assim, uma teoria que chama Curva de Adoção de Tecnologia. O que acontece? Quando você quer propor uma coisa nova, naturalmente você vai ter lá... Imagina uma faculdade, uma escola que tem 100 professores. É natural que no início você vai ter dos 100, 5 que é muito animado com isso. E é nesse que a gente foca. Por quê? Para dar o ganho rápido. Porque quando ele mostra isso, é esse 5, esse pequeno grupo que vai, na verdade, incentivar ou estimular que os próximos 15 ou 20% dos professores também começam a adotar... Um efeito manada da psicologia, né? Ou não? Mais ou menos. Só que é um efeito... Isso é curva de distribuição, de adoção de tecnologia. Então o que acontece? Esse efeito de você chegar a ter 25, 30% do corpo... Isso é muito rápido. Isso é um bimestre, dois meses. Só que o que demora um pouco mais é... Esse pessoal que está tendo resultado, os alunos estão elogiando as aulas, ele começa a influenciar os próximos 50% dos professores. Então depois de um 6 meses, um ano, você vai estar com 75, 80% do teu corpo docente, envolvido já, porque ele entendeu o porquê, e está vendo o resultado, está vendo o olho do aluno brilhar. Sim. Mas o gestor tem que ter uma tranquilidade, escola, universidade, mesma coisa, que sempre vai ter, uns 15 ou 20%. Totalmente reativo. Que, cara, nem por reza brava, entendeu? E tudo bem. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Faz parte. Está dentro de uma porcentagem normal. Tem que entender que isso acontece. Você não quer também chegar lá exorcizando todo mundo, tem que ser gradativo. Mas eu tenho coisas bem interessantes, por exemplo, de você fazer uma palestra no meio da tarde, uma palestra, uma oficina, quando era presencial, no meio da tarde, terminar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e aí você tem 15 para 7 da noite, o professor me mandou uma mensagem assim, olha, Paulo, eu já mudei a minha aula para hoje à noite. Então é isso que muda. Por quê? Porque são 5 minutos, entende? Para usar 5 minutos, você não está arriscando a tua aula. E se não está arriscando a tua aula, você fica confortável em experimentar, porque você sabe que não perder lá do Taleb, que os 45 minutos da tua aula, você vai garantir. Está garantido. E você vai experimentar uma coisa nova, só que... Está mexendo muito pouco no teu patrimônio, no risco. No risco. É. Que é muito bom. Só que a sacada disso é que o cara começa a experimentar com 5 ou 10% do tempo. A hora que ele começa a ver como que os alunos interagem. Ah, ele vai crescendo. É natural que ele vai crescendo. É natural. E agora eu quero falar um pouco com você, porque isso foi muito marcante. Você teve... Vocês, até lembra que você teve um shot? Sim. Depois a gente fala um pouco disso. Durante a pandemia, teve um apelo para vocês muito grande por causa de uma adaptação rápida. Você teve que fazer o jogo rápido. Eu me lembro, eu não me lembro com clareza, mas me lembro até que vocês tiveram uma canalização de muita... Vocês conseguiram dar muita informação para... Ajudou. Muita gente, né? Muito, muita gente. Até gratuitamente. Totalmente. 100% gratuito. O ano passado foi 100% aberto. Aberto para fazer a coisa girar. Ajudar. A coisa girar, né? Não é assim. Na verdade, pegou um processo de educação que ninguém sabia o que fazer. Me conta esse passo. Tá. Então vamos voltar... Estava tudo lindo, maravilhoso. Então vamos voltar a final de fevereiro do ano passado, né? Estava eu, dois amigos. A gente estava em um grupo, na verdade, que é uma imersão no Vale do Silício. Mas na casa, que a gente pegou uma casa por NBNB, estava, na verdade, mais pessoas, tinha oito pessoas na casa, mas eu vou nomear dois. O professor Mota e o professor Marlon. Esses dois professores eram professores que a gente já... Somos amigos lá da sala do professor, como eu te disse, mas a gente já tinha, assim, trocado muito a experiência durante... Enquanto nós todos estávamos na universidade. Eu fui o primeiro a sair para trabalhar com a parte de palestra, de consultoria, na sequência o Mota e depois na sequência o Marlon. Nós três, então, somos palestrantes e nessa parte de... Achei que o Marlon ainda dava aula. É, ou não, o Marlon é palestrante. Só palestrante, eu acho. É, ou só palestrante. É consultor, ele trabalha muito assim, ele não aparece tanto porque ele trabalha mais no bastidor, como eu gosto também, que é... Eu não gosto de ficar tanto na frente da câmera, mas trabalhar com o resultado. Mas eu já estou segurando ele aqui. Não, imagina. Eu já estou segurando. Então, só voltando, nós estávamos no Vale do Silício, cara, respirando aquele momento de inovação. Interessante. Nos Estados Unidos, se você for lembrar, até comecinho de março do ano passado, comecinho de março da pandemia, cara, você tinha um negacionismo total de pandemia. Tanto é que eu lembro exatamente, com uma clareza muito grande, no dia 2 de março, não, no dia 1º de março, se não me engano, ou de 2020, 2 ou 1, era domingo, tá? Era domingo, não sei se era dia 1º ou dia 2, depois vem o calendário. Nós estávamos, esse, né, voltando já para o Brasil, mas nós estávamos em Manhattan, nós estávamos na Times Square, ou seja, cara, Nova York, entende? Todo mundo sem máscara, todo mundo, vida normal, ninguém se falava em pandemia. Né? Né? E aí, quando nós pegamos o voo e descemos no Brasil, no dia 3 de março, cara, foi o primeiro susto, por quê? Já no aeroporto, todo mundo de máscara e cadê máscara e cadê máscara e a gente... Nossa, que surreal. E a gente estava numa outra bolha, nós estávamos vivendo numa outra bolha, entende? Chegamos no Brasil, cara, eu cheguei em casa, aí eu fui me inteirar que tudo estava acontecendo de pandemia, que nos Estados Unidos não tinha notícia, não tinha notícia nos Estados Unidos de pandemia. É, a gente passou 15 dias lá. Cara, que doideira isso. A gente passou 15 dias lá, ou mais, talvez. É, e aí, puxa, então você tinha, lá no comecinho de março eu ainda tinha as palestras que estavam agendadas, Então foi para Unicês do Mar, interior do Paraná, ou fomos para o grupo SEB, que é lá em Ribeirão Preto, fui fazer as palestras e dia 17 de março veio o decreto de pandemia no Brasil e fecha tudo. E quando fecha tudo, cara, aí o meu telefone começou a virar um desespero de todo mundo, cliente, conheci tal, tal, Paulo, Paulo. O que eu faço agora? Fechou a escola? Fechou a escola, eu lembro que você falava de tecnologia, eu lembro que você falava de... Aquela coisa do número do telefone, vamos conversar com alguém, né? E aí, puxa, deixa eu, e por sorte, como são as sortes, algumas coisas da vida, eu estava envolvido num projeto de startup no ano passado, ano anterior, em 2019, que é fazer uma interação com o celular, com a TV. E para isso, eu estudei muito a questão dessa interação de celular e TV. E eu caí num conceito que chamava ensino remoto emergencial. Eu já tinha lido os artigos disso em 2019, antes da pandemia, porque, né? Pelo estudo, pela leitura. E na hora que veio aquilo, eu falei assim, puxa, eu já li que existe alguma, quando eu não lembro o que era exatamente o nome, mas eu já li em algum lugar que tem um conceito na educação que é quando você tem guerra, quando você tem catástrofes climáticas que o aluno não pode ir para a escola, para essa educação continuar, através de rádio, através de TV, através de... não tinha internet até então. E aí eu lembrei desse conceito, fui atrás, e talvez foi um dos primeiros no Brasil, que escrevi então, foi num texto que foi publicado no Semesp, explicando o conceito de ensino remoto e emergencial. cara, a hora que isso caiu, aí virou um desespero, porque daí era uma coisa nova, era novidade, ninguém falava de ensino remoto ou emergencial, e de certa forma eu comecei a ser o porta-voz disso. E quando eu comecei a ser o porta-voz disso, cara, eu achava que eu era especialista nisso, entendeu? Mas eu não era, todo mundo virou novato, inclusive eu. Mas pelo menos eu, que você era o primeiro ali a entender um pouco esse processo. E aí, conversando depois com o Mota e com o Mar, eu falei, gente, como que está aí? Nossa, Paulo, está todo mundo desesperado, ninguém sabe o que fazer, meus clientes estão me perguntando, eu estou de... Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, daí foi em abril, se não me engano, a gente deu um tempo ali para planejar, mas foi muito rápido, uma semana ou outra, e daí vamos fazer então um curso chamado Expert, ou seja, um especialista ali em ensino remoto e emergencial. E vamos fazer isso durante uma semana inteira, uma hora por dia, cara, vamos pegar o de melhor que a gente tem, o que eu estou ensinando para os meus clientes e vamos fazer isso de forma aberta para o Brasil inteiro. Mas que encaixou metodologias a tudo isso que a gente conversou até aqui. A gente desenhou uma trilha, na verdade, desenhou uma trilha para isso. Juntou tudo. Tudo. Legal. Para poder dar esse socorro, né? E aí a gente imaginava o quê? Que tinha umas 400 pessoas. Vocês eram ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo no YouTube. Abriu ao vivo, porque não dava tempo de gravar, não dava tempo de produzir isso. Era só abrir a câmera, vamos aí. Vamos lá, é. Montamos lá, e aí a gente achava que o ITA, no melhor de esportes, vão atingir, sei lá, fazer uma inscrição lá, para a nossa surpresa, a gente abriu inscrição tipo no domingo, na sexta, e segunda-feira começava, teve 12.500 inscritos. E aí, durante a semana, o pessoal ficou tão alucinado com aquilo, porque a gente começou a dar respostas, dar caminhos, entendeu? E na quinta e na sexta-feira, o pessoal já estava assim, queremos semana dois, semana dois. A gente olhava, o que é semana dois? A gente não planejou semana dois. E aí nos obrigamos a pensar uma semana dois. E aí foram sete semanas. Então foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano passado, de conteúdo de extremo valor, extremo valor e totalmente aberto e que na verdade a gente, é muito engraçado isso, que depois a gente vendeu um produto que é uma mentoria e a gente, um clube, uma mentoria, e a gente abria lá a mentoria para poder tirar dúvida e o pessoal abria o microfone só para ficar agradecendo a gente, entendeu? Porque isso é fato. É fato que o Munchot aqui contratou a produtora para editar um desses vídeos. e aí a gente via, eu vi lá os comentários. Era surreal o comentário. É impressionante. Nossa, era só agradecimento que você mudou. Estou vendo tudo diferente. Era sensacional. Na semana dois, dobrou esse número, foi para 25 mil inscritos. Na semana três, foi para 30 e tantos mil inscritos. Ou seja, a gente impactou 150 mil professores. tem uma lista lá de 150 mil. E ajudou muito a galera. Ajudou muita gente. Deu um norte, né? E aí, depois... É muita roubência falar que a galera se adaptou rápido em um ano, muito a partir de vocês. Não que vocês... Ah, não. A gente não tem essa pretensão, não. Não, não. Não estou falando que graças a vocês. Mas a partir... Não, sim. Até porque muitos depois, muitas outras consultorias, muitas outras pessoas, entrou tudo de carona nesse conceito de ensino remoto emergencial e virou ensino remoto, né? Exatamente. Mas a partir de vocês... Porque foi muito rápida essa adaptação. A galera se adaptou muito rápido. Foi, foi. Agora já está bem adaptado. Meu filho está tendo aula no Google Meet. Sim. Com todos os coleguinhas dele. É professor ao vivo. Sim, sim. Em um ano. É. Foi uma transformação muito grande. Muito rápida. Tem pesquisadores que falam que foi uma transformação digital que demoraria normalmente 15 ou 20 anos que aconteceu em dois meses. Então, é isso. Eu lembro que foi rápido. Eu lembro de eu pegar um vídeo de vocês dessas semanas. Eu não lembro qual. Porque eu tinha feito um amigo, eu tenho um grande amigo meu que é também da área de vídeo, produtora. Só que ele também é professor universitário. Certo. E eu falei com ele assim que ele falou cara, tá, não sei o que fazer, não sei. Por mais que ele esteja ligado para o produtor com tecnologia, ele não encaixava as peças. Ele não encaixava as peças. E quando eu mandei um vídeo para ele, eu falei, pô, eu mandei de uma live, acho que tinha o quê? Uma hora e meia live, sei lá, era gigante. Ah, não vai nem ver, mas vou mandar. Falei, cara, eu acho legal você dar uma olhada nisso. E ele assistiu aquilo. Aí ele foi lá no canal e viu que tinha uma sequência. Ele falou, cara, eu joguei no grupo dos professores aqui. Ele falou, eu joguei no grupo dos professores da faculdade. Eles começaram a me agradecer. Agradecer pela indicação. Olha que legal. A gente não escuta sua vida histórica. Que legal. É, é. É muito legal. E não é, eu juro que não é, mas é real isso aí. E a gente escuta isso, graças a Deus, foi um trabalho assim, que ficou um marco mesmo, ficou um legado assim, tudo que a gente... E a gente criou uma família. A gente é uma família munchote, sabe? Que a gente trouxe, na verdade, Muri Lugan. Lembro, isso eu lembro. Français Forton. A gente trouxe uma galera legal também para poder, sabe, o Arthur Igreja, para poder dar essa visão. Sexta-feira, segunda, terça, quarta e quinta, conteúdo, ajudar o professor. E na sexta-feira, a gente trazia alguém para poder ampliar um pouco a visão. Muito lembrando da sala de professores que a gente conversava com pessoas diferentes, entendeu? Que sensacional. Vocês são o Colombo da educação. Não, não, não. Vocês que desbravam a sua esporte. Não, não, não tem essa pretensão, não. Ele é muito, é muito, ele é muito... Eu puxo o saco mesmo. Não, não tem essa pretensão, não. Cara, que sensacional. Cara, eu sei que você está no horário apertado. Quanto tempo a gente já deu aí? Deu uma hora agora. Tranquilo. Ah, está com tempo. Vou explorar mais, vou explorar mais. E veio, aí veio a gente, já que eu vou pegar, galera, vou apertar aqui. Vou te extrair tudo. Não imagino, é um prazer, Daniel. Aí, veio, vocês conseguiram fazer, desbravar isso, fazer essa velocidade, o Munchot pegou essa, como é que eu posso explicar? Foi uma onda mesmo. Porque assim, hoje olhando para trás, por que deu tão certo? Porque estava todo mundo com essa dúvida do que fazer, entende? Nós chegamos num momento certo, com o nome certo, ou seja, porque se fosse qualquer outra coisa, né? Ah, educação online. Era uma coisa que todo mundo falava. É, é. Então a gente chegou com Expert em Ensino Remoto, entendeu? Emergencial. Emergencial. Que era emergencial por quê? Porque era todo mundo adaptando, todo mundo virou novato, ninguém sabia o que fazer na segunda-feira, então você tinha que adaptar aquilo. Então assim, eu olhando para trás, eu falo que foi na verdade uma associação, uma conjuntura, entende? Que fez o sucesso que foi. Que era o momento que estava todo mundo muito necessitado, estava todo mundo esperando coisas para poder, que podia se agarrar. E a gente chegou com a novidade, obviamente não era só a questão da headline, não era só a questão da promessa, é isso que eu falei assim, era um curso, as pessoas ficaram assustadas, de verdade, com a qualidade do conteúdo sendo entregue totalmente aberta para ajudar, sabe? Essa é a nossa... Gratuito. Esse é o nosso... Está de graça isso ainda? Tudo, tudo. Está de graça? Tem um link, alguma coisa que eu posso deixar na descrição? Sim, pode. Se você entrar no canal da Munchot no YouTube... É, só entrar no canal. Só está aberto, é aberto. Canal da Munchot no YouTube, vai lá em playlist, está tudo organizadinho. Semana 1, semana 2, semana 3, está tudo organizadinho lá. Ah, então só o canal da Munchot, mas eu vou colocar na descrição. Ah, obrigado. Vou colocar. E depois, veio esse boom, agora já a galera meio se adaptou. Como é que está o papel seu ou de vocês agora para esse ano em 2020? Porque agora botou, organizou, como é que se seguiu? Perfeito. Então vamos falar assim, esse ano, na verdade, a gente está mudando um pouco aquela ideia que a gente... Por exemplo, a gente acredita nisso, todo mundo meio que se adaptou. Ah, tem muita coisa para aprender, claro. Só que uma coisa boa do ano passado foi a diversidade de novos nomes que apareceram. Novos canais, novas pessoas, entende? Então hoje você tem até uma dificuldade. Se você quer uma ferramenta de tecnologia, você vai escolher com quem você quer aprender de tanta que tem. Obviamente, nesse mundo tem muita espuma também. O que eu chamo de espuma? Cara, às vezes você bate tanto um conceito que ele espuma, fica uma coisa grandona, só que sem consistência nenhuma, entendeu? Ah, entendi. Então tem que ter esse cuidado. Influa. É, porque infelizmente, assim como tem gente séria, tem muita gente que usa de termos da moda, para poder fazer... É o que eu sempre encho o saco, aquela galera que lê meia dúzia de livros de autoajuda e fica... Nem lê. Nem lê. Segue um monte de cara que fala disso e começa a retransmitir papagaio de pirata. Pega lá, tem plates de copa, entendeu? E o cara pega aquilo e só vai trocando as palavras dele e sai falando. E fala isso, e faz, produz conteúdo. E funciona, tá? Eu sei que funciona. Já passou um monte aqui na produtora que eu gravei. Que eu sabia, dá para ver. Então o que tem, realmente é genuíno ali, o cara tem conhecimento e tem uns que são uns chupinhos. Isso, exato. E é legal. O Ctrl-C e o Ctrl-V. É o que mais tem. Mas tudo bem. Mas voltando um pouco. Então, assim, do ano passado. Do ano passado a gente resolveu dar essa de extrema qualidade todo mundo aberto. Só que qual foi o que nós percebemos? Nós percebemos que a gente estava fazendo uma formação que era o que tinha para fazer, mas muito generalista. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o meu trabalho, por exemplo, sempre foi mais escondidinho. Mas, assim, aqui, de puxar a necessidade da escola e encaixar qual que é o mais customizado. Você entende? E esse ano, então, a Monchote está com duas frentes, na verdade. Uma frente que continua sendo aberta, por exemplo, dia 16 de março de 2021. Nós vamos ter um dia inteiro, uma tarde inteira lá falando sobre educação infantil. Por que educação infantil? porque é o nível escolar que mais sofre no remoto. Entende? Sim. Então, porque depende da mãe, a criança não sabe ler. Não, meu pequenininho lá não dá. É impossível. É impossível. Tem técnica. Como é que você segura? É, tem técnica. Nossa. Só que, lógico, você vai ter uma parceria com a mãe. Então, ou seja, a gente explica que o professor, mostrando tecnologia, mostrando metodologia, explica que o professor vai ter que passar atividade para a criança, mas fazer a instrução para a mãe e para a família de como fazer atividade, entendeu? Entendi. Porque não para a mãe fazer atividade para a criança, mas para o porquê pedagógico que a criança tem que fazer aquilo, pensando no seu desenvolvimento. Sensacional. Então, isso vai ser eventos abertos, gratuito, né? Dia 16 de março de 2021, o dia todo, com especialistas do Brasil inteiro. Ao vivo. Especialistas do Brasil inteiro ali, acho que é 4 ou 5 horas de conteúdo aberto. Então, continua, você vai investir a semana inteira, uma hora por dia, vai ser tudo concentrado. Entendi. Por função de agenda. E a gente criou um processo chamado Framework, Revolução Educação 2021. Para atender uma necessidade que nós entendemos no ano passado, que é poder trabalhar de forma mais customizada com as instituições. Então, é um produto pago, só que é muito barato. Que é para a instituição. A instituição. A instituição contrata e a gente trabalha, só que não vai ser simplesmente... É uma palestra, entende? É um processo de formação. Então, a cada mês tem metodologias novas, tecnologias novas, você tem, na verdade, uma mentoria para poder tirar essa dúvida. Então, realmente, é o que eu acredito. Eu acredito, não gosto muito de palestra, porque a palestra eu entendo que é um fogo de palha. Você vai, se empolga todo mundo, segunda-feira ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Se não tiver alguém para cobrar, se não tiver alguém, ou seja, se não tiver um processo... Acompanhar. 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 Acompanhar, boa. Excelente, excelente. Sim. Só um minutinho. Troca, troca. Pode trocar. Troca. Está falando, eu vou usar no geral aqui. Sem problema, gente. A gente está ainda começando, até tem umas adaptações. Já, já a gente fica poderoso e moderno. É isso, Daniel. Então, assim, isso foi uma visão muito minha, assim, para a Moonshot. Eu falei assim, cara, ok o que nós fizemos no ano passado, foi importante fazer, impactou muita gente, ajudou muita gente, mas se a gente quer fazer uma transformação, a gente tem que ter esse acompanhamento. Então, tem que ter continuado o que vocês começaram. E, naturalmente, isso não dá para poder fazer escala. Então, isso a gente tem ali. Está fazendo tudo remoto. Tudo remoto hoje. Só que, cara, daí são várias escolas, vários grupos educacionais, várias universidades do Brasil todo que nos contratam e a gente tem esse acompanhamento mais próximo, então, com eles. Que sensacional. Mas você tem, você está, você está também, você tem algum projeto solo? Tenho. Tá, conta um pouco do teu projeto solo. Tá. Prometo que é a última coisa que eu vou te perguntar. Não, tranquilo, tranquilo. E vou deixar ser tranquilo. Eu tenho uma meta-aprendizagem, que é a minha empresa, né? De consultoria. A meta, na verdade, tem, então, a meta-aprendizagem cuida, então, tipo, do, quem se acha, palestrante Paulo Tomazinho e do consultor, do assessor, né? Então, assim, basicamente, o meu foco, o meu foco de trabalho são universidades. E eu vou explicar por isso. Lógico, atendo a escola? Atendo. Mas não é, eu não fico, na verdade, na prospecção de escolas. Entende? Porque é um trabalho, também, normalmente, de mais longo prazo. Então, por que eu gosto de universidade? Porque eu olho pro professor universitário, eu me enxergo lá atrás, você entende? Esse cara, na verdade, que era um bom profissional, gostava, né? De certa forma, tinha seu consultório, tinha seu escritório ali na cidade, mas não teve uma formação didática. Você entende? Entendi. Ele é um bacharel, engenheiro, médico, dentista, advogado, ele não fez, não fez ali, não tem um conhecimento didático. Como ele dá aula, normalmente ele dá aula imitando, copiando, de certa forma, os seus bons professores, ou se inspirando nos seus bons professores. ele reproduz o modelo que ele acredita que dá certo, né? Então, e por que eu olho isso? Eu olho isso porque, lógico, é um trabalho que, é uma escolha. Eu podia pensar em olhar pra base e tentar formar toda essa geração, mas eu olho pra universidade por quê? Porque é o que o país mais precisa. Ou seja, formar bons profissionais. Porque se o país tem bons profissionais, aí sim a gente pode ter um projeto de futuro pra esse país. Entende? E infelizmente hoje, basta você olhar pro lado, você tem o que eu chamo de apagão de talento. Ou seja, são pessoas que têm certificado, têm diploma, mas na hora que você vai fazer uma contratação, você percebe que ele não resolve os problemas. Mas veja, ele teve ensino daquele curso que ele teve, mas talvez esse ensino não se transformou em aprendizagem. E é por isso que eu gosto de fazer esse trabalho com professores universitários, na verdade. Você vai direto no professor. Quem me contrata é a universidade? É a universidade. Pra trabalhar com os professores. Qual a diferença da Moonshot, por exemplo? A Moonshot é mais ampla em termos de metodologia. Tá. Eu tô perguntando de leigo. Perfeito, ótimo. A Moonshot tem uma preocupação, tem uma sobreposição ali, mas é muito pequena. A Moonshot vai trabalhar o que a gente chama de metodologia, especializada na verdade, em metodologias ativas. Então, ou seja, instrução por pares, sala de aula invertida, ensino baseado em times, gig só classroom, que é um tipo quebra-cabeça, né? E o meu trabalho é muito mais nessa conscientização, na meta-aprendizagem, é muito mais a conscientização pedagógica. Eu chamo isso de fluência digital. É. Fluência didática. É. A fluência didática é o professor entender, ter a intencionalidade de transformar ensino e aprendizagem, ele sabe, puxa, qual é a melhor metodologia pra utilizar? Qual que é a melhor tecnologia pra utilizar? Mas talvez pra começar basta didática simétrica, você entende? Entendi. Que é aquilo que você tem o menor esforço e o maior resultado muito rápido. Você é a portinha de entrada. Eu sou. É, de certa forma, nessa forma. A meta-aprendizagem hoje você é a portinha de entrada. É. Se você for um processo de transformação didática, com certeza eu sou uma boa opção. Esse cara é metido, né? Mas é verdade. Mas não. Galera, é bom o visto em você. Você tem que ser mais. Ah, não. O dado consegue, né? Cara, brigadão. Valeu. Cara, que delícia. Sei que você está apertado aí. Vamos lá, de novo. De novo, de novo. Bem legal. Tomara que isso alcance muito as pessoas. Não, é uma delícia, cara. Foi um papo muito rico, né? Muito... E para ver esse projeto, cara. A questão de um podcast local, eu não conheço. Ah, falando isso, quase que eu esqueci. Eu tenho que te perguntar. Isso faz parte do dia que eu quase que esqueci. eu quero que você indique lugares aqui em Curitiba. Um parque, um restaurante. O que você acha mais legal em Curitiba? Eu tenho que te fazer uma pergunta que seja ligada, que é a nossa terra, né? Eu sou convidado aqui. Eu sou invasor. Cara, eu vou falar dois lugares que eu acho sensacional. Os dois têm a ver com comida. Pode pensar aí. Ixi, dá uma lista. Todo mundo aqui dá comida aqui, né? Ah, é? Para que eu comi, mas a maioria é comida. A comida indica um restaurante. É, eu vou de um restaurante, ele fica ali, puxa, a localização certa, como que é aquela rua? Mas, procura a internet. Cara, é um conceito de gastronomia que chama gastronomia, não sei se é horta ou molecular, enfim. Pouco Tapas. Pouco Tapas. Eu conheço o dono, o Fábio. Pouco Tapas. Já fui lá, já gravamos lá, Fábio. Então, vamos... Ó, Fábio, ó. Ó, Fábio. Poxa, eu já falei o contrário. Pouco Tapas. Pouco Tapas. Cara, é sensacional. A experiência que você vai ter ali é sensacional, porque ele desconstrói o alimento e reconstrói de uma forma, sabe... É sensacional. Ele dá aula no Centro Europeu. Ah, é? Então, puxa, é um chefe fantástico. E assim, e uma tensão, sabe? Porque vem na mesa, é uma coisa fantástica. É muito gente boa, é todo estiloso, tatuadão. É, é. E ele ficou muito tempo... Ele era chefe em Nova York. Ah, não sabia disso. Esse cara é calibre alto. Pouco Tapas. Pouco Tapas. Já vem lá, já. Uma experiência gastronômica. E eu falo, experiência, aquilo que você vai relembrar disso o resto da tua vida. É. Porque vai virar uma memória biográfica... Lembra daquilo que eu falei? Aquela memória biográfica que você vai... É uma experiência que vai lembrar. Não é lá para encher o bucho. Não, não, não. É pouquinho... Se você paga um valor para sentar lá, ele vai te servir todos os pratos da casa. Isso, é um menudo de degustação. Tem a pipoca que sai fumaça. Tudo, tem muita coisa legal. Tem a caipirinha. Eu não quero falar porque tem coisa... Um site vai ter um... Mas é muito legal. É uma experiência. Muito legal. E outra, eu quero falar assim, uma churrascaria... Fala muito das churrascarias famosas de Curitiba. Cara, mas tem uma que é ali no portão que ela chama Amigos e Cerveja. Amigos e Cerveja. É o seu Paulo. Cara, deve ter uns 40 anos naquele lugar. Sabe? É o lugar que eu levo, sabe, meus familiares, meus amigos para poder comer uma boa carne. Nossa! É o seu Paulo, tem uma churrasqueira, literalmente é uma churrasqueira, e ele faz ali, te coloca a carne e você escolhe... Amigos e Cerveja. Amigos e Cerveja. O restaurante chama Amigos e Cerveja. Amigos e Cerveja, sabe? Então eu faço essa dica por quê? Porque não está no radar, vamos dizer assim. É, nunca. Mas, cara, a carne é a melhor carne estourada de Curitiba. Não importa se é o ancho, se é a picanha, se é a costelinha de porco do cara, o carneiro, meu Deus, sabe? É uma coisa impressionante a carne. E assim, você sente que é a sensação que dá pela simplicidade da comida, sabe? É aquela salada de feijão, sabe? É aquela salada de tomate e alface. E alface com cebolinhas enraladas. Sabe? Como se chama lá? Polentinha frita, sabe? Farofinha. É aquela coisa simples, mas... Pelo que você está falando, me parece o Galetos em São Paulo. Galetos quando começou em São Paulo. Parece, só que é diferente um pouco por quê? A comida em si parece que é caseira. Caseirona. É. Mas o que eu falo é o seguinte, o São Paulo, você vê, você entra no restaurante e a churrasqueira está logo na entrada, assim. Ele fica pilotando a churrasqueira e ele abre o freezer. Então a sensação que dá é que você está fazendo churrasco em casa. Sabe? Aquilo que você abre o freezer, abre a geladeira e pega a carne e põe na... Sabe? A sensação é exatamente essa. Então é, amigos e cerveja no portão vale muito a pena. Olha a dica. Já ganhou uma dica. Essa dica eu gostei. Ele falou do Pocotapas, eu conheço. Pocotapas também conhece. Mas esse aí eu gostei mais, inclusive. Gosto do Pocotapas. Desculpa, eu gosto mais... Eu gosto de uma cerveja na carne, né? Não combina. É mais a minha praia, a coisa mais simplona aí. Cara, brigadão. Imagina. Gente, de novo, já despedi dele. Eu sei, você pode estar achando estranho porque, pô, eu estava com uma barbinha branca, agora eu estou com a barba preta. Tá, pintei. Pintei mesmo. Pinto. Porque mamãe falou que eu estou parecendo que eu tenho 50 anos de idade e eu não tenho. Ele deve ter. Mas eu não. Eu tenho 39. Eu não posso ficar com aquela cara de vovô. Tá bom, gente? Então, se você estranhou isso, é o meu truque de beleza. Agora eu pareço ter 35 anos. Tá bom? Até o próximo programa aí. Brigadão. Se você curtiu, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal que dá uma força. Grande abraço. Tchau, tchau. Prazer.